Quando o assunto é investimentos, a grande maioria dos investidores brasileiros quer ficar longe do risco de perder dinheiro. Esse é um dos motivos que levam os investimentos de renda fixa a fazerem tanto sucesso aqui no Brasil. Além disso, em poucos lugares do mundo é possível conseguir investimentos de baixo risco com rentabilidade tão alta como aqui. Como nem tudo são flores, a maioria dos investimentos de renda fixa sofre a incidência de impostos, que é o tema do nosso vídeo de hoje. Mas antes da gente começar, não deixe de se inscrever no nosso canal e deixe seu joinha aqui no vídeo. Agora sim, editor, solta a vinheta! Se você, investidor, possui em sua carteira títulos como CDB, RDB, Letra de Câmbio, Letra Financeira, Debêntures Comuns e títulos públicos via Tesouro Direto, as alíquotas praticadas sobre a rentabilidade são as seguintes. Essa tabelinha é chamada de tabela regressiva do imposto de renda porque quanto maior for o prazo de resgate, menor será a alíquota praticada, sendo 15% alíquota mínima. Agora vamos ver na prática como calcular o IR devido. Vamos supor que você aplicou R$ 1.000 em um CDB com rentabilidade de 10% ao ano e vencimento em 365 dias. Ao final da aplicação, qual será o imposto de renda devido? Como a rentabilidade é de 10% ao ano, ao final da aplicação você terá R$ 1.100. No prazo de 365 dias, a alíquota devida de imposto de renda é de 17,5%. Como a rentabilidade foi de R$ 100, aplica-se 17,5% sobre os R$ 100. E aí a gente chega no valor de R$ 17,50 de imposto de renda. Nesse exemplo, o que efetivamente vai cair na conta do investidor será R$ 1.082,50. Além do IR, também existe o Imposto sobre Operações Financeiras, mais conhecido como IOF, que incide em aplicações cujo resgate aconteça antes do 30º dia de investimento. Ou seja, se o resgate acontecer entre o 1º e o 29º dia de investimento, o investidor terá que pagar mais esse imposto, além do imposto de renda devido. Da mesma forma que o imposto de renda, quanto maior for o prazo de resgate, menor será a alíquota cobrada. Dá uma olhada na tabela do IOF que a gente vai colocar aqui na tela. Perceba que no 1º dia de investimento, a alíquota cobrada é de 96% sobre a rentabilidade. No 9º dia de 70%, no 13º dia 56%, no 20º dia 33% e assim vai diminuindo até chegar a zero no 30º dia de investimento. E se o resgate for feito antes do 30º dia, como é calculado o valor do IR e do IOF? O primeiro cálculo a ser feito é do IOF devido. Com o valor que sobra da rentabilidade depois do IOF ser descontado, é que é feito o cálculo do imposto de renda. Vamos ao exemplo. Você escolhe um CDB com liquidez diária para investir R$ 2.000 que vão fazer parte da sua reserva de emergência, uma vez que esse tipo de aplicação permite o resgate antes do vencimento. 14 dias após o investimento ser feito, um dos canos do banheiro da sua casa estourou e você vai precisar resgatar todo o valor investido para pagar a mão de obra. Considerando que a rentabilidade desse período foi de R$ 50, qual será o valor de resgate total e o IOF devido? Como a rentabilidade foi de R$ 50, primeiro a gente calcula o IOF, que para 14 dias é de 53%, que equivale a R$ 26,50. Sobre os R$ 23,50 restantes, que a gente calcula 22,5% de imposto de renda, que equivale a R$ 5,29. Somando os dois impostos, a gente chega em R$ 31,79, que serão descontados da rentabilidade. Dessa forma, o investidor vai poder resgatar R$ 2.018,21. O investidor não precisa se preocupar com o recolhimento desses impostos, uma vez que eles são descontados diretamente na fonte e o valor líquido cai diretamente na conta de destino. Na renda fixa também existem investimentos que são isentos de imposto de renda. Os mais conhecidos são caderneta de poupança, LCI, que é a letra de crédito imobiliário, LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, CRI, que é o certificado de recebíveis imobiliários, CRA, que é o certificado de recebíveis do agronegócio e debêntures incentivadas. Não esqueça que para fazer a comparação correta entre investimentos isentos e entre investimentos que pagam imposto de renda, será necessário descontar a alíquota do imposto de renda devido da taxa oferecida pela sua instituição financeira. Tem um vídeo aqui no canal que a gente explica como fazer a comparação entre um CDB, que é um investimento que paga imposto de renda, e uma LCI e LCA, que são isentas de imposto de renda. Não deixe de assistir! E o vídeo dessa semana fica por aqui. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestão de tema para os nossos próximos vídeos, deixe aqui nos comentários. Se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha aqui no vídeo e até semana que vem. Um abraço!